No clássico dos desesperados, Dodô e Edmundo ajudam o Santos a aumentar a crise no Corinthians. Pouca gente pra ver a primeira chance do Santos. Bem com Edmundo. Resultado, o primeiro gol. Na primeira bela jogada do ataque, mais um do Santos, Dodô. Ainda no primeiro tempo, o terceiro do Santos. De novo o Edmundo. No segundo tempo, o Santos ficou no quase. O Corinthians, nem no quase. Um resultado, efeitos completamente opostos. Festa do lado do Santos, que passou por tempos difíceis. E a crise instalada de vez, do lado do Corinthians. Temos que trabalhar, nesse momento não tem outra forma, não tem outra colocação, não tem argumento, não cabe. A gente tem que ser realista. Um momento difícil que nós estamos atravessando, mas trabalhar no Corinthians nunca é fácil.